E o lance de cocaína lá, tu parou? Como é que é? Puta, isso aí já era, velho. É? É, isso aí já era, cara. Mas usei bastante, viu? Usei bastante. E foi tranquilão pra sair? Nunca fui viciado na real, né, cara? Na real, tipo, vender a mesa de casa pra comprar? Você tá falando isso, cara? Não, eu tô falando. É, eu era apreciador, cara. Saca, meu? Entendi. Tem uns e tem outros, cara. Não, tem gente que se perde, vai embora e tem gente que sabe, né? Vai ser vergonhão, cara. Gostava de enfiar o pé na jaca, meu. Entendi. Mas aí tu ficou só nessa parada? Cara, eu usei um monte de droga, velho. Um monte de droga, sabe? Até tipo Monarca, então. Eu usei tanto assim. É, ácido, êxtase, tá ligado? Nas épocas do clumber aí, eu tive até o Wolverdose, velho. Eita, sério? É. Crack chegou a usar também, né? Hã? Crack chegou a usar. Também. Sério? É. Como que é a pilha do crack? Ah, é um bagulho que você fuma assim e o primeiro trago é o melhor do mundo, cara. Depois você quer de novo e nunca mais vai ter, cara. Nunca mais vai ter? Nunca mais vai ter, cara. Entendi. É melhor, tipo, cocaína e crack? Tem comparação a pira ou não? É diferente, cara. O crack é compulsivo, você não consegue mais parar de fumar, né, cara? Você quer cada vez mais, 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 mais. Né? É, e eu, meu, o último aborda no crack que eu dei, cara, foi em 94. Eita. No show de lançamento do Raimundos. Olha só, quantos anos faz. Tem pão? Tem pão, né? Pois é, eu até esqueci o gosto, esqueci o cheiro, nem lembro mais como é que é. Maneiro. E o pó? O pó foi até quando? Não, o pó foi até outro dia atrás. Faz muito tempo, é. Caralho. É, mas eu acho que é bom também falar que dá pra você, tipo, não tô aqui querendo fazer apologia ou nada, mas não é, é que algumas pessoas têm a percepção do pó que, pô, você cheirou, é igual o crack, entendeu? Não, mas é, mas é, não presta também, não, cara, é uma droga ruim. Não, claro, é uma merda. Eu sempre, eu nunca pensei, tipo, ir pra cocaína, porque eu sinto que o cara que começa a cheirar muito, é a minha percepção, ele perde a noção de si, ele acha que é Deus, tá ligado? Ele começa a fazer merda, a ficar muito egoísta, pelo menos é isso que eu vejo, assim. Um dos defeitos do pó é que tudo que você tem de ruim, você põe pra fora e aumentado, né? Tipo, amplificado. Pode crer. Se você é invejoso, você vai ficar mais invejoso. Se você é, sabe, meu irmão? Entendi. É irritadão, vai fuder, vai ficar estourado o máximo. Entendi. Pô, mas o pó é tipo uma maconha no sentido de, por exemplo, maconha tem o prensadão lá da boca e tem umas maconhas burguês aí, umas florzinhas e tal. O pó também? Cara, o pó, você pode pegar ele puro. Falou, mas aqui, enquanto em mais mão que passa o pó, mais misturado fica, né, cara? Só nos Estados Unidos tem pó puro, cara. Entendi. Ou na Colômbia, na Bolívia, esses lugares aí, cara, tem, cara. Aqui no Brasil não tem. E se tem, assim, pra achar o cara que vende, assim... E se tem, assim... Tchau, tchau.